Ainda tá no horário do almoço, né gente? Hoje o Prosa na Cozinha é especial. A gente tá entrando numa temporada com pessoas que são especiais aqui pra nós mineiros. Dessa vez o Gabriel Rodrigues fez uma receita de pão de queijo com linguiça. Sabe com quem, gente? Mais mineira que essa eu desconheço. Menina veneno. Rendeu de tudo, tá? Muita diversão, muita prosa e claro, comida. Roda, balança! Oi gente, tudo bom? A nossa temporada especial do Prosa na Cozinha Personalidades Mineiras começa com uma pergunta tipicamente mineira. Se é fi de quem? É com essa pergunta que eu apresento a nossa primeira convidada especial. Ela se chama Ana Luíza, é neta da dona Edna, do interior de Minas Gerais. Será que é assim que você conseguiu adivinhar? Acho que não. Mas se eu disser o nome pelo qual é conhecido, eu garanto que quase todo mundo aí do outro lado vai saber quem é. Com você, menina veneno! Ô, coisa boa! Ó, que honra receber você aqui. Não, eu fiquei feliz demais que você me chamou hoje. Tomou um café. Eu tava esperando isso há muito tempo. Cafézinho, tá aqui. Bora começar por ele? Vamos. Vamos arrumar um café pra nós. Trouxe no copo lá. Vou te servir. Aceito. Olha como eu tô chique, gente. A gente, assim, quando a gente chega na casa dos outros, é bom a gente servir os outros que fez o café pra gente, sabe? E assim, nesse calorzinho... Não é o melhor? Eu acho. Eu acho também. Eu gosto demais de tomar café. Dá aquela esquentada por dentro, aí faz a gente sentir menos o calor pelo lado de fora, né? Sim, você ficar tranquilo, relaxar esse ambiente aqui que não vai estar nele. Vamos brindar? Tchim, tchim. Café com você, com brindar pra quê? Com que comida você gosta de tomar café? Depois do almoço, dá uma viradinha num café, eu gosto. Mas eu gosto muito com pão de queijo, claro, com queijo normal, tipo, sem nada, um pedacinho de queijo. Eu gosto muito com doce, você acredita? Acredito que eu gosto também. Eu gosto com doce de leite. Dá uma colherzada no doce de leite, mete um café quente atrás. Precisa nem do açúcar, né? Precisa não. Eu não gosto de café adoçado, não. Mas esse aqui tá muito bom. Esse aqui tá bom. Tá docinho. Ela foi educada com a gente. Esse aqui tá bem docinho. Não, esse aqui tá bom. Você gostou? Esse aqui tá bom. Não tá muito, não. Falando em pão de queijo, eu quero saber o seguinte. Já, já, a gente vai falar sobre seu histórico, sobre sua carreira, sobre tudo mais, mas eu quero saber do pão de queijo. Tem uma referência importante pra você que todo mundo passou a te conhecer por um vídeo de pão de queijo? Foi. Foi. Gravei no abril do ano passado, inclusive. E aí, fiz despretensiosamente, assim. Eu lembro que eu tava no quintal da minha casa, minha avó falou, ai, vem comer. Eu tava gravando um vídeo, minha avó falou, ah, vem comer. E aí, na hora que eu vi com a bandeja de pão de queijo, detalhe que as pão de queijo horroroso, que tava queimado, tadinha da minha avó, deixou passar um pouquinho. Ela, não grava isso, não. Eu falei, não, não vou gravar, não. Fui lá pra trás com a bandeja. Você tava lá gravando. Fui lá pra trás com a bandeja. Gravei. E aí, foi um sucesso, graças a Deus. Eu lembro que no vídeo, o melhor do que eu falar é eu mostrar. Vamos soltar esse vídeo aí pra gente ver o que que ela contou nesse vídeo? Aqui, ó. Aqui, o tanto que eu tô preocupada hoje, ó. Amor, que dia você vem aqui em casa comer um pãozinho de queijo? Daqui é naip. Aqui, o tanto que eu tô preocupada. Não reanime, não. Aqui, ó. Vocês imaginam só, se existisse pé de pão de queijo, eu tava feliz demais, né? Aqui, vocês pensam só um trem assim, ó. O tal pé de queijo. Pé de queijo não, como é? Pé de pão de queijo. O tal pé de pão de queijo. Se existisse, ia ser bom demais, não é não? Cê imagina que coisa linda? Tudo penduradinho? Nossa senhora. Frutinho só pra gente ir lá catar e ser feliz? Eu ia ter um tanto, tá? Eu ia ter uma floresta. Agora, vamos ser sinceros, que o povo gosta é dar sua sinceridade na internet. Sim. Cê sabe mesmo fazer pão de queijo ou você só aceitou o convite porque foi a gente que chamou? Um pouco dos dois. Não, eu sei. Não lindamente igual a rainha da minha avó, mas eu sei. Ela te ensinou? Ela me ensinou. Tentou, né? Você já fez alguma vez ali junto com ela? Fiz. Eu tenho um vídeo que eu fiz com ela e aí foi meio caótico, como sempre, mas eu já fiz uma vez sozinha. Ó, cê falou que foi caótico. Eu vou fazer uma pergunta, mas não me ache uma pessoa ruim. por essa pergunta. Tu é caótica, eu também sou. A gente se encontra em meio ao caos, né não? Exatamente. Porque o caos, ele tem um brilho, ele tem uma luz ali e a gente vai nela. Fica diferente do resto, do que aquele povo mais assim, né? Não, eu não ganho de ser calma demais, não, sabe? Não dá pra mim, não. Calmaria tem seu momento, mas o caos vai colocando a gente no caminho, né? Vai, vai fazendo a gente movimentar pra algum canto. E olha onde ela chegou, então pega essa dica aí, ó. Seja caótico. Seja caótico, meu amor. Porque esse seja o segredo. Exatamente. Ó, ela separou os ingredientes aqui pra gente e eu vou chamar o Félix, que tá na lente com a gente hoje, pra vir pertinho aqui e mostrar o que a gente vai usar. Ó, polvilho azedo, ovo, aqui uma linguiçinha artesanal pro recheio, aqui a gente ralou dois tipos de queijo, o meia cura e o canastra, água, óleo, sal e leite. É só isso, né? É só isso, é muito simples, meu amor. Não tem muito, ai, você quer lá. Não, relaxe. A simplicidade também faz grandes coisas, né? Sim, sim. Você tendo um queijo na sua casa e um pouquinho de óleo, pode ser até do seu cabelo, meu amor. Você consegue arrasar. Com o calor que tá aqui vai ser da cara. Vai, vai. Vai dar certo. Bora começar. O que você tem que fazer primeiro, do jeito que a Edna ensinou? A minha avó, ela começa escaldando. O que que é o escaldamento? Você vai pegar a água, o óleo e o leite e vai pegar uma leiteirazinha, qualquer trem que você quiser, uma panela, uma bacia, um bar sanitário. O importante é esquentar. O importante é esquentar o negócio. Aí você vem aqui, ó, e vira. Quer participar? Eu quero, posso virar um também? Vira, vira um aí. Gente, esse podcast aqui vai ser muito sucesso. Ele vai ser lindo, porque somos nós que estamos fazendo. Tudo que a gente faz com amor é assim, sai bem, sabia? Aí... É poética. Eu só sou romântica, sabia? Um pouco? É. Ah, que eles vão fazer igual a vó. Agora que eu vi, ela vai sair pela tangente. E como é que tá esse coração romântico? Tá batendo, tá batendo. Vamos comerciais. Tá batendo. Sabia. Mas tá bem, tá bem. Tá bem. É o que importa, né? Aí a minha avó joga um pouquinho de sal, que é pra já ir dando um gostinho. Eu vou acender isso aqui, que você vai ter que levar isso pro fogo, né? Isso, isso. Eu precisava dar uma misturadinha. Nossa, mas isso aqui é uma... É, o São João tá chegando, né? Aquelas fogueiras. Aquelas fogueiras. Aquelas fogueiras de São João. Você quer dar uma misturadinha? Eu precisava dar uma misturada. Ai, vai com a faca. Ó, meu amor, a vida é assim. Se você não der um jeito, você fica parado, sabe? E aqui, ó, com o que é que nós mistura. Agora não é por nada, não. Sua vida também tem muito de improviso. Porque eu duvido que você tinha esse celular bom que você tem hoje, quando você começou. Não, e eu tinha um estiguilinho ruim demais. Foi no improviso, escondido. Foi no improviso. Tudo você vai improvisando, meu amor. Porque senão não tem jeito, não, ó. Pô, veneno, agora é ficar de novo. Tem que abaixar esse fogo aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. Então é subindo. Pode abaixar mais. Foi? Isso. Isso. Agora a gente só vai conseguir adiantar o próximo passo quando aquilo ali tiver fervido? É, tem que ficar de olho, porque não pode ferver, dar borbulha demais, não. E aí começou a ferver, você desliga. Eu vou ficar de olho daqui enquanto eu te faço outra pergunta, então. Como é que começou o humor na sua vida? Porque assim, ó, de novo eu fazendo pergunta meio difícil pra ela, tá? Tu é uma mulher muito bonita. E geralmente as pessoas associam a comédia estando muito distante de uma mulher bonita. Como se uma mulher bonita não pudesse ser engraçada. Como se ela não pudesse ter essas duas qualidades juntas. E a gente sabe que não só pode, como deve, né? E você tá aí mostrando isso. Me conta sobre isso. Como é que foi abrir essa porta aí? Então, eu desde criança eu sempre fui muito conversadeira. Fala azada. Fala azada, entra no meio de adulto e começa, não, não é assim que foi, não. Foi desse jeito, então assim, isso sempre foi um caos desde criança. E eu sempre fui muito parecida, eu gostava de conversar, era meu sonho ser modelo. Então eu queria já ir aparecendo dentro de casa pra minha família. Era artista dentro de novo. Quando nasce, não tem jeito, né? Estreia. E aí eu cresci com essa alma de debochezinho, com uma pitada de humor. E na escola eu fazia stand-up, eu causava na escola. E aí todo mundo, nossa, você é muito engraçado, você precisa gravar uns vídeos e tal, tal, tal. E aí eu comecei e foi dando certo, assim. Mas é desde criança. Hoje eu ouvi um ditado que eu vou até repetir ali. Quem vê as cachaças que nós tomamos, não vê os tropeços. Exato. Você é muito engraçada, mas a vida não foi tão engraçada com você, né? Você sofreu bastante ali, né? Como é que foi essa história aí com a sua mãe, com a sua família? Então, veio o falecimento da minha mãe. Eu tava, eu tinha 12 anos e assim, eu tava ali querendo começar algo artístico e querendo buscar esse momento pra mim. Só que aí veio o falecimento da minha mãe e eu fiquei muito perdida, sabe? Você tinha quantos anos? Eu tinha 12. E aí, por mais que eu estava um pouco perdida, eu pensei, pô, eu tenho que continuar, porque ela pediu com que eu continuasse. Ela era sua incentivadora. Ela era, tipo assim, tudo. Ela que me deu o nome Menina Veneno. Ela batizou. Ela batizou Menina Veneno. Futuramente, você usa nas suas redes sociais, que aí vai ser legal, vai te dar uma diferenciada você ter um nome artístico. Você é uma pessoa única, todo mundo é único, mas eu digo assim, você tem um diferente do resto inteiro. E Ana Luíza, por mais que seja um nome muito bonito, tem muitas outras. Menina Veneno é só você. Menina Veneno é só moezinha. Veneno, o que você vai fazer hoje? Vou fazer pão de queijo, meu amor. De Minas Gerais. O trem está queimando aqui, ó. É, está borbulhando lá. Nós estamos aqui rinchando, conversando. Mas, enfim, vamos colocar o polvilho? Vamos. Você vai virar isso tudo ou é só um pouquinho? Vamos fazer só um pouquinho? Só um pouquinho. Porque está só nós aqui. Você é de casa, faz aí para você, para você poder arrasar. Aí a gente coloca o polvilho aqui, ó. Vamos colocar esse tanto aqui, tá bom. Agora, se você que está aí acompanhando a gente quiser saber a quantidade exata dessa receita, o momento que prepara, você corre lá no portal R7 Minas ou nas redes sociais Recom Minas. Facebook, Twitter, Instagram, de qualquer jeito, você chega até o Prosa na Cozinha, que lá eu vou anotar tudo certinho as dicas da Menina Veneno para você reproduzir em calo, tá? Isso. Aí a gente vai colocar queijinho. Vamos colocar dos dois? Vou colocar dos dois. Para dar um gostão, bem gostoso. E assim? Vamos colocar um pouquinho dos dois. Mineiro sem queijo não é mineiro, né, gente? Não, nós não conseguimos fazer nada sem queijo, não. Vamos misturar os dois aqui, vou colocar bastante, bem queijudo. Lembrando que se você tem preferência por algum queijo de alguma região, da sua região aqui de Minas Gerais, dá para fazer a troca também, você fica com um pãozinho de queijo e o sabor da sua feira. Feveu, agora... Feveu! Ô, felicidade! É só o João, que você nem chegou ainda. Aí vamos jogar, que a gente vai escaldar agora. Mas pode jogar com isso aí quente mesmo, né? Pode. Tudo de uma vez? Isso. Pode ir um pouquinho, tudo, né? Isso. Ainda bem que você falou que é tudo, que minha mão estava até queimando aqui nessa... Pois é, está vendo? Já chegou no ponto aí? Não, porque tem que vir mais. Mais polvilho. Nós precisamos de mais polvilho. Ô, produção! Eu vou buscar o polvilho, mas você vai fechar nela enquanto eu vou buscar o polvilho, que eu tenho uma outra pergunta para fazer, que é sobre a receptividade das pessoas. Você já era tão querida lá em São João do Oriente quanto você é hoje, ou naquela época tinha aquele bullying que nem nome tinha de bullying na época? Como é que era? Conta que eu vou buscar o polvilho. Não, na minha cidade, as pessoas sempre foram muito carinhosas comigo, assim, porque eu cheguei de outra cidade, eu cheguei daqui, de Belo Horizonte para lá, então, porque eu nasci aqui, mas eu fui criada lá, e as pessoas sempre foram muito carinhosas comigo, assim. Claro que depois que a gente, né, vira da grande mídia, o carinho e o orgulho que eles tiveram ficaram ainda maior. Eu sou super querida lá, nosso Deus, eu passo, prefeita, me beija. Eu comprei um terreno, eu vou construir lá agora? Você pode ir lá no meu terreno novo? Gente, ela tá prometendo isso no meu terreno. Tá, eu vou construir lá agora, você vai lá tomar um café comigo. Agora, além dessa construção, você não precisa me contar de dinheiro, de nada, não, mas eu quero saber o seguinte, você já conseguiu realizar muitos sonhos graças ao seu trabalho? Graças a Deus, tô conseguindo, tô tendo um retorno, assim, muito bom das marcas e de tudo que eu me proponho a fazer, porque eu valorizo muito aonde eu tô e tudo que eu tô fazendo. Então, assim, comprei meu terreno, que era meu sonho, dei um terreninho pra minha avó, e ao longo do tempo, assim, eu creio que eu vou conseguir cada vez mais. Eu tenho o sonho de ter uma fazenda, então eu quero muito conseguir essas coisinhas, ainda que tudo demanda um tempo, né, um processo até a gente conseguir. Cada coisa no seu tempo. É, aqui, você tem que misturar isso aqui também, Lai. Pra botar uma forcinha no barco. As visitas, pô, me botou de visita pra misturar, o dono da casa não quer misturar, não. E o pior é que eu já ia bem chamar o intervalo, vai ficar parecendo que eu ia chamar o intervalo, porque eu não queria mexer. Mas não é não, eu vou ter que ficar mexendo isso aqui quanto tempo? Mexe aí, até amanhã, enquanto isso. Pra dar uma esfriadinha? É. Vai comendo um queijinho? Aham. Ô, vida boa. Mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou chamar o intervalo, mas prometo que eu vou ficar aqui mexendo, e já já a gente volta pra finalizar esse pão de queijo e continuar com o nosso papo. Pode ser? Pode ser. Eu acho que eu fiz errado, sabe? Eita. Não tô vendo o ponto do negócio de jeito nenhum. Nós vamos tentar dar aqui um jeito no intervalo, a gente conta pra vocês qual que foi esse jeito, tá? Até já já. Beijo. E aí, você vai ferver essa brincadeira toda aqui dentro, e depois vai jogar ali no polvilho, tá, meu amor? Não tem erro, não. Se eu consigo fazer isso, qualquer um consegue. Tô de volta com ela, menina veneno, e a gente saiu pro intervalo dando uma migué nos seis, né? Faltou um negocinho ali, o que que tava faltando? O que que a gente colocou a mais? Faltou mais polvilho. Porque tem que chegar nesse ponto aqui, né? É, ele tem que ficar num ponto assim, ó, que ele vai meio que desmanchando, tá vendo? Ele não pode ficar muito grudentinho. Agora, quem você acha que misturou essa massa? Quem você acha? Vai lá no Instagram, recomenda e comenta se foi menina veneno ou se foi Gabriel Rodrigues que deu uma misturada. Vocês acham que foi o que aí? Trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto. Eu dei uma misturadinha. Uma misturadinha. Aí eu fui lá dar uma misturadona e ela voltou pra dar uma misturadinha porque o toque final tem que ser dela. Exato. Chegou no ponto que a gente queria, vamos colocar o que agora? São três ovos agora. Posso testar aqui nesse copo? Pode, porque às vezes, né? Isso é ficar... E mim também. Aí, ó, viu? Tá vendo? Ó, então eu fui gongar e derramar a boca. Viu aí? Ó, Gabriel, você tá cozinhando em casa, não, Gabriel? Eu tô, mas é que você sabe o que aconteceu nesse momento agora? Eu tô do lado da menina veneno, aí eu fiquei emocionada. Você ficou nervoso, né? Claro que eu fiquei nervoso. Nossa Senhora. Aí você vê, inclusive é bom falar isso com a grande mídia. Não pega o ovo do pente e joga aqui não, meu amor. Imagina se tá um ovo podre. Perdeu a receita toda. Exato. Põe no recipiente e joga aqui com muito amor. Muito cuidadinho. Me fala uma coisa, as pessoas ficam muito nervosas perto de você? Fica. E quando chega, eu acho lindo, eu acho muito engraçado quando chega chorando, tremendo. Eu sou muito seu fã. Meu Deus, e eu, calma, amor, eu sou uma porcaria. Preocupo não, você tá vendo ninguém demais de mim. Ai, ai, mais um ou já deu? Mais um. São três. Mas é engraçado, assim. Qual que foi a história mais louca sua com o fã? Ai, mas essa é um pouquinho assim, meio ruim. Aí, põe mais queijo, viu, meu amor? Essa foi um pouquinho ruim, porque eu tava numa festa, tava cobrindo uma festa, e aí o fã veio e me deu um beijo. Eita, e é assédio, né, gente? Tá? Isso é feio, gente. Não pode fazer isso, não. Fiquei muito brava. Não pode nem sair tocando na pessoa, tem que respeitar o limite da pessoa. Eu fiquei brava, foi feio demais o que ele fez. Mas tem uma história muito boa, que eu tava numa festa aqui em Belo Horizonte, e aí eu conheci uma fã super legal, Paola, eu não te esqueço de jeito nenhum, minha filha. Eu conheci ela, ela veio pedir pra eu tirar uma foto, e ela falou, você tá ficando aqui em BH? Eu falei, tô. Aí ela, vamos lá pra casa, num churrasco lá em casa, que eu vou fazer pra você. Eu fui. Fiquei lá sexta, sábado e domingo. Gente, tá parecendo os fãs da Nicole Ball, só que ela fez o contrário, porque a Nicole levava os fãs dela pra casa. Ela foi pra casa dos fãs. Eu vou pra casa de vocês. Se eu sentir que não vai me sequestrar, eu vou. Gente, ó, não é por nada, não. Vamos ser amigo. Eu quero muito ser seu amigo. Vamos seguir nas redes sociais. Vamos! Ah, se você me convida pras festas, eu tô pronta. Não, e foi no lugar chique, foi lá no Mangabeiras. Quem vem pensa que ela importa que é lugar chique. A outra vai no lugar, qualquer lugar. Eu vou em qualquer buraco, mas essa fãzinha minha tava arrumada, viu? Poderosa ela. Ela tava arrumada. Nossa. Chamou minha avó, pelo amor de Deus. Sabe o que vai acontecer? A gente não vai fazer bolinha, a gente vai jogar tudo na ponte. A gente vai espalhar. Vai ser o pão de queijo quadrado. Vai ser lindo. Vem, Gabriel, acho que precisa mais. Ah, lança a tendência. Mais um tiquinho? Vem mais, Gabriel. Nossa. Será que eu boto tudo logo de uma vez? Ai, põe tudo, pelo amor de Deus. O pior é que agora acabou. Se esse eu não chegar, era uma vez. Cadê a produção, hein? Pra buscar mais. Mas eu acho que é isso, ó. Tá dando certo. Eu te vou apertando. Eu acho que é isso. Uma hora chega. Mão do Thanos. Calma, gente. Essa foi ótima. É porque a grande mídia é assim. Vocês querem fazer tudo ao vivo? É difícil. Mas pelo menos a gente tá igual você no seu Instagram, mostrando as verdades. Exato. Não tem ninguém mentindo aqui. Tô escondendo nada do vocês aí, não. Verdade. Aqui, querido. Especha bem a farofa que virou. Aí você vai misturando, vai passando a mão, viu? Tem que ser com calma, meu amor. E aí, quando isso aqui morra, nada que você é chuchu ovo. Não chuchu ovo antes, não. Senão ele vai fritar. Eu acho. Eu acho o seguinte. Sabe o que eu acho? Eu acho que é melhor a gente comprar. Um pão de queijo. Arracha. Ah, ô veneno, faz aquele pão de queijo lá, mó fome. É porque ela é mineira. Escuta aqui, sô. Se você tá achando que só porque eu sou mineira eu sei fazer um pão de queijo gostosinho, você tá certo. Pro primeiro passo, ferve a água e joga o leite. Você vai usar o sal e o óleo? Tá pensando que é enfeite? O sal é só uma pitadinha, depois mistura sem medo. Agora é só chuchar o trem. Que trem? Polvilha zero. Agora bota a mão na massa. Peraí, lavou sua mão? Que nojeira, você tava até agora. Coçando o pão. Quando tiver sovado, jogo o queijo pra... Como você sabe tudo isso? Eu aprendi no meio do mar da rosa, assim que a gente faz. Nossa, e o cafezinho? É bom demais. Eu sou a menina veneno made in Minas Gerais. E agora o que eu faço com as bolas? Bota no forno e não enrola. 40 minutinhos. Hum, show de bola. Ô, deu tempo de eu comprar o pão de queijo, mas você não conta pra ninguém, né? Não. Ô, gente, vocês já estão aí? Ó, delícia. De volta. Olha a gente aqui com o pão de queijo assado. Ficou bonito esse pão de queijo seu veneno. Ficou lindo, é porque eu fiz com amor. É aquilo que eu falei. Tudo que a gente faz com amor, olha aí pra você ver que beleza. O olho da vó Edna. Eu imagino ela em casa agora assim, ó. Ela tá na vó. Beijo, vó. Te amo, rainha. Beijo, vó Edna. Aí você vê que sua neta fez. Vamos assumir a humilhação? Que a gente falou que a gente é sincero, né? Não. Olha que maravilha que a gente fez ali, a massa. Mas deu certo. Ficou faltando terminar e ficou faltando pra um tiquinho de sal só. E aí depois a gente faz o quê? Bolinha? Enrolar e botar passar. Pré-aquecido esse forno? Pré-aquecido 80 graus. E ó, o que a gente não tem aqui, o que a gente não tem não, o que não falta aqui é a opção. Podia ser naquele ali, podia ser naquele lá. Sim. Podia ser no que tá lá dentro, o que não falta aqui é fogão. Não vai fazer. Mas, como você tá com a vida muito corrida... Vou ter que rapar fora. Agendas, muitas agendas, a gente resolveu adiantar o processo. Mas esse aqui não tem como a gente errar. Essa parte do recheio... Esse aqui é o melhor. Não vai ter erro. Linguicinha artesanal. Linguicinha, você pode rechear o seu pão de queijo do jeito que você quiser. Vamos fritar ele? Vamos fritar, eu vou correr pra cá. Você fica aí, Félix, que eu vou pegar o que eu esqueci aqui, que é o quê? Ah, o óleo. O óleo, vou botar aqui, ó. Um tiquinho de óleo na frigideira. Coloquei. Vão arrasar? Vão arrasar isso aí, ué. Ó, vamos pôr ele lá agora, a linguiceta. Eu quero saber o seguinte, que você come de tudo, Veneno. Tô conseguindo nem falar... Hã? Você come de tudo? Como? Você quer pôr a linguista? Que eu tô conseguindo. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Ô, Veneno, será que eu boto mais um tiquinho de queijo? O que é um pão de queijo? Nunca é demais, né? Uai, você acha? Eu acho. Tá, deixa eu te colocar agora a nossa linguicinha frita. Delícia. Eu não vou querer comer aqui, não. Será que a gente pode voltar lá pra piscina onde a gente tava no começo? Vamos, vamos pra aquele lugar. Comer na beirinha da piscina, com um cafezinho de novo. Vamos, nós senta lá em cima e arrasa, que aquele lugar lá é bom demais. Agora é o seguinte, ela tentou me ensinar uma receita, se eu aprendi ou não é outra história, mas será que eu aprendo a desfilar? Você quer aprender? Eu quero aprender. Lá na piscina, será que a gente pode pegar uma aulinha de desfilar? Desfile. Eu te ensino. Você opera milagres? Opero. Então vai ser agora, porque assim, eu sou um varapau. Mas você é bonito, você é eclético, você tá corpudo. Gente, eu não vou dormir hoje, porque eu ouvi dela que eu sou bonito. Eu vou fingir que eu acredito. Eu achei você bonito, Gabriel. Pela atenção, obrigado. Eu achei. Se um dia eu chegar nessa beleza aqui, tá tudo certo. Como que eu faço pra desfilar? Primeiro, postura. Posturado e calmo. Já vamos sair daqui. Fecha um pouquinho, une mais esses pés. Isso. O primeiro pé, o que mais vai te dar segurança. Não acho muito legal? Sair com esse. Então pé direito, pra começar com o pé direito. Pé direito, que é pra começar da que jeito? Da que naipão. Da que naipão. Da que naipão. E aí, sai com o pé direito, postura, sem balangar muito o braço ou deixar ele muito fora do corpo. Ele tem que vir junto e balançando suavemente. E a cara? Sério, sem sorrisinho. Tipo assim, Gisele e Bint. Vou tentar incorporar aqui agora. Tá? Vamos lá? Eu vou no seu ritmo, porque eu não sei nem que isso é rápido, isso é devagar. Tá. Então vamos lá. Um, dois, três e... Um na frente do outro. E a paradinha aqui do final? Parou, abre um pouquinho, um do lado do outro, olhou, girou os pés e voltou. Você acha que eu fui muito ruim? Eu achei que você divou um pouco. Virou? Estamos aqui com... Nós vamos comer? Vamos pegar o seu aí, ó. Nossa senhora. A gente colocou a linguiça resanal frita, queijo, dentro do pão de queijo, porque assim que a gente gosta, né? Quanto mais queijo, melhor. Ó. O pão de queijo que nós fizemos... Eu gostei, viu, veneno? Não é que a linguiça é boa? Sobrou mais ali, quando acabar de continuar comendo, pode ser? Não, esse pão de queijo que eu fiz ficou muito bom. Que a gente fez, não me exclui, não, quando a gente deve mexer esse negócio aí. Nós fizemos, meu amor. Agora, ó, a gente vai partir pra um papo, que vai ser só o nosso aqui. Conta umas fofoquinhas. A gente tava comentando que BH é um ovo, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo. A gente já conhece várias pessoas em comum. Sim. Então você aí, ó, já comprou a parte que devia. Eu termino fazendo inveja em duas coisas pra você. Uma, comendo essa receita feita pela Menino Veneno e sabendo que agora eu vou bater um papo exclusivo com ela, que não vai ser televisionado. Combinado? Vou te contar uns trens que eu tô sabendo. Tô querendo tudo, saber tudo os detalhes, que a gente gosta de uma fofoca também, né? Um beijo, meu amor. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com você, esse é lindinho demais, arrumadinho. Eu ganhei meu dia, tô segurando a mão da Menino Veneno. Diz que eu sou bonito. Fez um rango da hora pra mim. Fiz um pão de queijo pra você. Tá vendo como é que eu sou? Muito obrigado, tá? Obrigada você, meus amores. A gente se vê aí pelas curvas da vida. Vó Edna. Beijo, vó. Te amo, Rainha. Segue daí, gente. Valeu. Tchau, tchau. E a gente vai...